Meus amigos, eu vou dar minha opinião sobre isso aí Não sei se essas pessoas são indígenas, se são ribeirinhos Se pegou essa quantidade de paca para alimentar a comunidade, a tribo Eu não sei O que eu sei é que esse tipo de vídeo não deve ser divulgado O pessoal, o ideal é parar de fazer isso Ah, mas por que você está divulgando? Justamente, eu estou divulgando, incentivando as pessoas a pararem com isso E dar o conselho de divulgar bicho vivo Para que ficar divulgando bicho morto? Isso só traz revolta Se for um caçador que gosta de caçar, só vai trazer complicação Porque isso vai acionar uma hora a justiça, porque vai atrás dessas pessoas E sem falar que é covardia com os bichos Para que isso? Se a pessoa tem necessidade de matar um bicho, vai lá, mata e come Agora, para que matar esse tanto e ainda divulgar? Covardia, viu gente?